Olá, crianças do meu canal! A receita que eu vou te ensinar hoje é uma receita que eu quero mexer um pouco com a sua lembrança afetiva. Sabe quando você ia na casa da sua avó e ela fazia aquela receita daquela sobremesa que até hoje parece que você sente o gosto? É isso que eu quero fazer. Para essa receita, eu estou utilizando uma xícara de arroz. Pensei, mas será que é arroz aquele branco ou parabolizado? Como é que fala aquilo? Parabolizado? É, sei lá, é o pessoal vai dizer, é o pessoal vai entender. Eu estou usando aquele amarelinho, que não é aquele muito branquinho. É o parabolizado, parabolizado, sei lá como é o nome. Parabolicadolizado. Não sei, é um desses nomes aí. Estou usando aquele arroz simples, normal, tá? Uma xícara de arroz. Já lavado e escorrido. Ok? Estou utilizando duas xícaras de água. Andréia, qual é o tamanho da sua xícara? 240 ml. Ok? Estou usando meia xícara de açúcar, que vai ser o nosso caramelo. Refinado. Boa! Açúcar refinado para o caramelo. Hoje eu estou ótimo. Cebolinha, vai lá. Hoje eu estou maravilhosa. É a dor de cabeça. Tá? Aqui nós temos leite integral. Eu estou usando três xícaras de leite integral gelado. Boa! Uma caixinha de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado de boa qualidade. De marcas conhecidas, se é que você não entende. Vem comigo, que eu vou te mostrar agora o passo a passo do nosso arroz doce cremoso com caramelo. Vem comigo. Coloque na sua panela as duas xícaras de água. Estou usando água fria. Tá bom, pessoal? E você vai colocar uma xícara de arroz já lavado e escorrido. Por favor, não é para temperar com sal, hein? Por favor. Isso aqui é arroz doce. Tá? Então agora o que você vai fazer? Se você acha que vai demorar muito para cozinhar ou ele vai ficar al dente, pode acrescentar mais uma xícara, tá? Pode acrescentar mais uma xícara que ele fica mais bem cozido. Então, eu utilizei duas xícaras de água. Mas você pode colocar três. O importante é que ele fique bem cozido. Agora vamos ligar em fogo baixo. e deixar cozinhar o nosso arroz. Tá? Eu vou ter... Vai depender do tempo do seu fogão, né, gente? Se a chama é alta, se a chama é baixa. Se o fogão está bom, se o fogão está ruim. Agora eu vou tampar a minha panela e vou deixar o meu arroz cozinhar. Agora, pessoal, nosso arroz acabou de cozinhar, tá? Lembrando que foi cozido somente em água. Não tem sal, não tem mais nada, tá? Não tem alho, não foi fritado, não. Nada, 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 nada. O arrozinho antes. Nada. Ó, tá cozidinho. Tá? Olha. Olha. Ok? Nós vamos pegar três xícaras de... Leite integral. Leite integral. E vamos colocar, cozinhar. Ok? Lembrando que eu tô colocando numa panela grande. Porque se o leite começar a ferver e subir, a gente tem como não deixar ele derramar. Ok? Agora, pessoal, eu vou ligar em fogo baixo. Ok? Enquanto eu cozinho o meu arroz no leite, mais um pouquinho, eu vou fazer o caramelo. Tá? Porque lembra que a proposta é fazer um arroz doce cremoso com o caramelo? Ainda não tá cremoso, mas daqui a pouco vai ficar. Ok? Mas agora eu vou colocar o leite, ó. Se acaso, se tu já quiser fazer aquela graça e já colocar o leite condensado, coloca agora, meu filho, ó. Olha aqui. Pra ficar bem ruim, ó. Coloca um leite condensado. Porque nada com leite condensado é ruim, ó. Passar na grama e comer fica bom. Olha aqui. Tá vendo? Enquanto está fervendo o leite, o arroz e o leite condensado, eu vou fazer o nosso caramelo. Eu estou utilizando aqui, pessoal, apenas meia xícara de açúcar. Por quê? Porque eu tô com medo que fique muito doce se eu colocar mais caramelo, tá? Como já tem leite condensado, então eu prefiro não colocar muito caramelo. Pessoal, tome muito cuidado pra não queimar o seu caramelo, tá? Porque se queimar o seu caramelo, você não vai poder utilizar, porque ele vai deixar amargo o seu arroz doce. Então, ó, ele vai ficando moreninho, ó. Você vai mexendo pra derreter e vai deixar ele um pouquinho mais escuro do que isso, tá? Não muito escurão, porque se a panela for bem grossa e você desliga, ela continua escurecendo o caramelo, entendeu? Então, tomem muito cuidado. Olha que lindo esse caramelo. Principalmente com as beiradinhas, tá? Ó, tira das beiradas, ó. Estou usando uma panela antiaderente, que é muito boa. Ó, pronto, ó. Fechou? Fiz o caramelo. Agora, olha o que eu vou fazer. Ó, ó. Ele vai continuar escurecendo, perceberam? Ó, cheirinho de caramelo, né? Agora, prestem bem atenção no que eu vou fazer. Porque você vai ter que ter muito cuidado, tá? Ó, porque ele tá muito quente. Vocês estão percebendo? Menino André, tome cuidado agora, hein? Olha. Olha o que vai acontecer com o leite. Olhem. Ó, e vai mexendo. Olhem. Olha que mágica. Tá vendo que eu tô colocando uns pouquinhos, André? Olha, olha que mágica, André. Sim, até que senão ele voa e te queima, né? Sim. Tomem cuidado com essa parte, tá? Ó. E agora nós vamos deixar cozinhar mais, tá, André? Ó, o arroz doce vai ficar amarelinho, ó. Vou te dar uma dica, tá? Porque eu sou dessas. Se você não quer fazer o caramelo, troque o leite condensado pelo doce de leite. Vai ficar docinho e marronzinho. O que tu acha, André? É uma. É uma sugestão, você não acha? Ah, outra coisa, outra dica importante. Faça numa panela bem grande, tá? Tá vendo como ele rende? Eu tô usando uma xícara de arroz somente. Tá? E ele rende bastante. Então, por isso, coloque em panela grande. Pessoal, você já percebeu que nos meus vídeos eu nunca falo de tempo de cozimento. Por quê? Porque eu mostro qual é o ponto que ele tem que estar, ó. Eu não sou de falar de tempo de cozimento, tá? Mas sim de mostrar o ponto, ó. Tá vendo, ó? Ele não tá tão fininho, ralinho. Vocês conseguem perceber? Olha. Secou aquela água toda, ó. Não pode ficar muito solto o arroz. E agora é o momento que eu vou deixar ele mais cremoso. Olhem só. Eu vou colocar o creme de leite. Olhem. Agora é o momento que vai ficar o doce, o nosso arroz doce cremoso. Lembram? Arroz doce cremoso com caramelo. Eu sou daquela que se eu não tirar tudo, parece que não vai ficar tão bom a receita. Olha, André. Não, o negócio é que eu não vou te enganar, não. Tá bonito. Vou te dar uma sugestão. É uma coisa de muito do gosto da família. Se você gosta de canela, você pode colocar uma canela em pau aqui dentro e só vai deixar o saborzinho e depois você tira, tá? Pessoal, pra mim já tá bom pra desligar. Ó. O que que pra mim é importante? Ele tá fazendo bolhas, mas são bolhas grossas, ó. Ó. Tá cremoso. Tão vendo, ó? Agora dá pra ver melhor, ó. Tá? Ele faz aquelas bolhas tipo um vulcão erupção, tipo uma polenta. Tá vendo a cremosidade? Agora eu vou desligar nosso fogo. Ó. Ok? E vou deixar esfriá-lo. Vou tirar da panela e vou desfriar e já vou mostrar pra vocês o resultado, ok? Quero que vocês vejam o resultado da cremosidade dele, tá? Ele faz essa película em cima, marronzinha, que fica realmente delicioso. Olha aí. Tá vendo que ele tá cremoso, ó? Não tá... Aquele líquido parece que tá sobrando em cima, ó. Caso você queira, tá? For o gosto da sua família, você pode polvilhar em cima uma canela em pó, tá? Mas aí, gosto de cada um. Ah, e se só uma pessoa da família gosta, então coloca só no copinho dela, tá? E não na travessa toda. Agora chegou aquele momento de eu deixar a minha nutricionista bem orgulhosa, tá? Beijo pra você, meu amor. Ó, se tiver ruim, eu vou falar. Se tiver duro, eu vou falar. Se tiver muito doce, eu vou falar, tá? E a receita tá na internet mesmo. Hum. Gente, que delícia. Hum. Eu fiquei com medo de fazer o caramelo. Porque já ia leite condensado, entendeu? Eu falei, vai ficar muito doce. Podia ter colocado mais açúcar em caramelo. Porque ficou perfeito. Sabe, nada, aquele gosto doce forte, nada. Pode colocar sem medo. Fazer o caramelo e colocar o leite condensado sem medo, tá? Se você tiver bem afim mesmo, joga um leite em pó que ele vai ficar uma delícia. Tá? Ah, outra coisa. Não tá se desmanchando o arroz e também não tá o dente. Perfeito também. Detalhe, tá cremoso, né, gente? Olha. Ok? Eu gosto, meu paladar, de comer ele frio. Bem gelado. Então, tem gente que gosta de comer quente. Então, quer dizer, que é uma comida de se comer no inverno e no verão. Você pode comer tanto ele quente como ele frio. Tá bom? Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se não gostou, ativa, se inscreve só pra ajudar nós. Tá? É muito importante pra gente ver se vocês estão gostando do nosso trabalho. Quando vocês comentam aqui embaixo o que acharam e o que querem ver na próxima receita. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. E tamo junto mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.